De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, integrantes de duas facções criminosas se associaram para executar a operação que tentou roubar 30 milhões de reais. O dinheiro chegou do Paraná ao aeroporto de Caxias do Sul, onde seria transportado em um carro forte. Nós estamos atuando coletivamente nessa ação penal, ou seja, vários procuradores da República conjuntamente, porque esses são indivíduos de alta periculosidade. Integrantes do PCC e dos bala na cara. Eles são indivíduos tão perigosos que uma das diligências que eles pediram a alguns advogados é que eles fizessem um levantamento dos juízes que poderiam julgar eles. Isso dá uma amostra de quem nós estamos tratando, até porque eles mataram um policial e tentaram matar vários outros. Treze dos denunciados estão presos, doze em prisão preventiva e um em prisão temporária. O grupo, que conseguiu fugir com parte do valor, aproximadamente 14 milhões e 400 mil reais, foi denunciado por diversas atividades ilícitas. Temos aí denunciados 19, tem mais um que a Polícia Federal flagrou agora há poucos dias, que também vai integrar isso. E basicamente há vários delitos aí, como a alteração do placa também, mas os mais importantes são esses. É o latrocínio, né? Nessa forma tentada, chegando com essa forma tentada a 22 casos e a organização criminosa. Além do uso de arma, de uso proibido, restrito e assim por diante, né? E também depois, mais adiante, teremos a ação penal por lavagem de dinheiro. O modo de atuação e a organização dos criminosos, que incluiu o aluguel de diversas casas em diferentes cidades, chamou a atenção dos procuradores. Eles fizeram um treinamento de tiro em Alvorato, antes de executar o delito. Eles fizeram uma simulação de assalto, um treinamento, né? De deslocamento da logística, do que, para onde eles iriam, levariam o dinheiro, onde ficariam escondidos. O aluguel desses vários imóveis, para efeito de sempre despistar qualquer possibilidade deles serem flagrados. Então, a logística toda chama muita atenção, inclusive, na contabilidade, né? Ver que eles realmente são organizados, no sentido de avaliar todos os custos, para que possam fazer a, entre aspas, justa divisão do dinheiro. Durante o assalto, no dia 19 de junho, houve troca de tiros entre policiais e criminosos. Morreram um dos criminosos e um policial militar, o segundo sargento Fabiano Oliveira.